Bom dia meus amigos, estamos na praia naturista de Massaran do Pio, eu e Aninha, Aninha está ali, e aqui na praia naturista, olha como é lindo aqui, aqui é o paraíso, Massaran do Pio fica 95km de Salvador. Aqui tem o riacho naturista, mas é lá embaixo, perto daquelas barracas, lá perto daqueles portéis, lá, riacho, as dunas, o sol, já vai se pôr logo, logo, aqui que lindo, Aninha está ali, Aninha, apreciando a praia naturista, praia naturista de Massaran do Pio, nós estamos do lado naturista, e mais a esquerda lá embaixo, bem lá embaixo, fica a praia normal, ok? E aqui então, é o paraíso na terra, Massaran do Pio, eleita, a melhor, a mais bela praia naturista do Brasil, e uma das vintes do planeta terra. Ah, aprecio, 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 aprecio em Aninha, meu amor, e lá embaixo, a praia. Nós estamos agora, já, preparando para o pôr do sol, deve ser umas 4 horas agora, inscreva-se no canal, até mais, tchau!